Olá a todos, meu nome é Marcos Paulo, sou professor de matemática no Cefete, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai começar agora um curso que vai tratar da parte da geometria euclidiana plana. Estudar a geometria euclidiana plana é realmente importante, porque ela vai ajudar a gente a, de alguma maneira, interpretar as diversas situações que podem acontecer no mundo, criando um esquema que represente a realidade. Para criar esses esquemas, vai ser necessário a gente estudar alguns elementos que aparecem nesses esquemas e que normalmente a gente pula essa parte, é muito comum começar o estudo da geometria, já considerando, por exemplo, que todo mundo conheça formas como as formas triangulares, por exemplo. Isso daqui seria uma forma triangular. Uma forma retangular. Então é bem razoável a gente considerar que as pessoas conheçam essas formas que eu desenhei no quadro, tanto a forma triangular quanto a forma retangular são conhecidas, aparecem em diversos objetos que você está acostumado a lidar no cotidiano. No entanto, mesmo essas formas bem elementares contêm alguns objetos que a gente não sabe muito bem determinar o que é. Ou a gente não consegue explicar o que esse objeto significa. Então, o que a gente vai fazer é exatamente apresentar esses objetos para vocês e tentar começar a organizar de uma maneira que a gente consiga, sabendo um pouco sobre esses objetos, conseguir deduzir outras propriedades e relações entre os objetos que foram apresentados. Bom, como eu já falei, o que a gente vai fazer é representar a realidade a partir de esquemas. Então, já que eu vou montar um esquema, esse esquema não é a realidade. Eu não vou tentar observar uma situação e fazer o desenho exato daquela situação, considerando todos os elementos que estão envolvidos naquela situação. Sempre que eu for fazer um esquema para representar uma situação real, eu vou ter perda de informação. Isso é normal. E, na verdade, eu não vou considerar como uma perda de informação. Eu vou considerar simplesmente que certos elementos vão ser totalmente desconsiderados. Então, aqui, eu coloquei aqui um exemplo mais ou menos. Eu estou fazendo o esquema, eu vou tentar representar a minha situação real a partir de um esquema e, por isso, eu vou ter perda de informações. Essa perda de informações, na verdade, eu vou considerar simplesmente como uma abstração da situação real. Então, eu vou deixar de considerar os objetos reais e eu vou usar elementos geométricos, elementos da geometria euclidiana plana, para representar esses objetos reais. Claro que esses elementos não têm as mesmas características dos objetos que eu estou representando. Então, eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, Eu coloquei um campo, um campo qualquer aqui, não importa o que ele representa, onde eu representei uma pessoa que está caminhando até uma formiga. Está certo? Então, a pessoa é representada por uma região do campo que eu marquei. E, quando essa pessoa caminha em direção à formiga, ela vai ocupar uma região aqui do plano que eu botei aqui pintadinha. Então, o que eu quero é, ao invés de eu usar essa representação, eu vou, ao invés de pensar na pessoa que ocupa uma área no plano, eu vou pensar só na posição dessa pessoa. A mesma coisa para a formiga. Eu não quero pensar na região que a formiga ocupa no campo. Quero pensar só na posição em que a formiga se encontra. Então, para a minha situação, o que está me interessando é o caminho que essa pessoa faz da posição em que ela se encontra até a posição em que a formiga se encontra. Então, ao invés de eu usar um desenho como esse, onde eu teria que considerar toda essa região aqui que a pessoa vai ocupando conforme ela vai andando em direção à formiga, eu vou considerar, eu vou representar essa pessoa por um ponto. Eu vou representar a formiga também por um ponto. Aí agora você vai estranhar, porque a pessoa foi representada por um ponto, a formiga foi representada por um ponto. Então, ponto é uma pessoa? O ponto é uma formiga? Isso não tem cabimento nenhum. É óbvio que o objeto pessoa é totalmente diferente do objeto formiga. No entanto, pensa bem o que eu estava pensando em representar. O que eu queria era representar a posição da pessoa e a trajetória dela até a posição que a formiga se encontra. Então, esquece que é uma pessoa. Eu vou ter uma posição de partida e esse objeto vai caminhar, vai ter um caminho até uma outra posição, que é a posição de chegada. Então, ao invés de eu pensar na pessoa, eu penso só na posição da pessoa. Eu abstraio que a pessoa tem cabeça, perna, que ela tem uma altura. Nenhum desses elementos me interessa para representar essa situação. Então, eu represento essa pessoa por um ponto, que vai ser a posição inicial da minha caminhada, digamos assim, e represento a formiga também por um ponto, que vai representar a posição que a formiga se encontra. Não é a formiga, é a posição da formiga. Aqui não é a pessoa, é a posição da pessoa. E aí eu posso desenhar uma linha que, por exemplo, Aqui, eu tenho uma região aqui. Eu teria que considerar todo esse espaço que a pessoa ocupa quando ela sai da posição em que ela se encontra e vai em direção à formiga. Mas se eu fosse considerar que a formiga vem em direção à pessoa pelo mesmo trajeto, Eu teria que pensar em outra região ocupada no plano. Eu teria que considerar essa parte azul aqui. Só que, para aquilo que eu estou pensando, é indiferente considerar a trajetória da pessoa até a formiga e a trajetória da formiga até a pessoa se as duas percorrem o mesmo caminho, um indo e o outro vindo. Então, quando eu uso uma linha aqui, eu estou desconsiderando que essa linha tenha área. A área que a pessoa ocupa não me interessa, só me interessa realmente a trajetória. Então, esse é exatamente o tipo de abstração que a gente pretende fazer. Eu vou desconsiderar certas características dos objetos que eu estou interessado em representar, para ganhar objetividade. Está certo? Então, no nosso estudo de geometria plana, ao invés de eu pensar sempre na situação real, eu já penso no esquema. Então, eu não tenho que pensar em propriedades de pessoa ou pensar em propriedades de formiga. Eu tenho que pensar em propriedade, por exemplo, de ponto. Eu tenho que pensar em propriedade de trajetória, de caminho. São essas coisas que a gente vai levar em consideração. E aí, a gente tem a intenção de, estudando bem esses esquemas, os elementos que vão aparecer nos esquemas, a gente consiga representar ou reconhecer na realidade coisas que podem ser representadas por esses esquemas. Então, vamos começar o estudo dos nossos elementos. E o primeiro elemento que a gente vai estudar é exatamente o ponto. A gente já falou algumas coisas sobre ponto. E a ideia é que eu não dê uma definição formal do que é um ponto, para que eu possa ficar livre e usar esse ponto para representar diversos objetos, diversas situações que possam aparecer na realidade. Então, como no exemplo da pessoa e da formiga, eu não quero definir um ponto para representar pessoas e um ponto para representar formigas. Eu estou pensando que, como eu desconsidero vários outros elementos, eu posso representar a minha pessoa por um ponto, ou a posição da pessoa por um ponto, posso representar a formiga por um ponto, ou a posição da formiga por um ponto. Então, sem dar uma definição do que é ponto, vamos pensar em algumas características do ponto. Eu coloquei aqui que eu vou usar pontos para representar posição de objetos. Então, como se der o objeto pessoa, o objeto formiga. Eu vou usar o ponto para representar a pessoa, vou usar o ponto para representar a formiga. Eu vou usar o ponto para representar a posição da pessoa, vou usar o ponto para representar a posição da formiga. Porque uma coisa que o ponto desconsidera é a região ocupada pelo objeto que está sendo representado. Já que eu quero só a posição, não me interessa a área que esse objeto ocupa. Então, o ponto desconsidera a região ocupada pelo objeto representado. Então, se eu colocar um ponto em cima do outro, eu não vou aumentar a área ocupada. É mais ou menos essa a ideia que eu queria passar. Se eu for enfileirando um ponto, empilhando pontos, eu não vou conseguir formar um elemento diferente. Ao invés de eu tentar explicar assim, vamos pensar logo nas posições possíveis entre pontos. Eu vou considerar primeiro só dois pontos. Então, posições relativas entre dois pontos. Bom, digamos, por exemplo, que eu queira representar uma corrida. Está certo? Se eu quero representar uma corrida, só está me interessando a trajetória dos corredores. Já que só me interessa a trajetória dos corredores, eu não vou, no meu esquema, eu não vou fazer uma raia para o primeiro corredor, uma raia para o segundo corredor, uma raia para o terceiro corredor, porque isso iria trazer muitos elementos para o meu esquema. E o objetivo é exatamente eu conseguir simplificar a realidade para fazer um estudo mais objetivo. Então, eu posso muito bem considerar que todos os corredores saem da mesma posição. Então, uma possibilidade, pensando só em dois corredores, é que eu use o mesmo ponto para representar dois objetos. Quando eu uso o mesmo ponto para representar dois objetos, eu posso pensar, uma maneira de interpretar isso seria você pensar que você tem dois pontos que são o mesmo ponto, ou dois pontos que a gente diz que são coincidentes. Em geral, quando um problema de prova fala dois pontos, ele está normalmente considerando que esses pontos não sejam o mesmo ponto. Isso é bem razoável. Mas, um caso, uma possibilidade que você poderia considerar para efeito de contraprova, ou alguma coisa desse jeito, seria considerar os pontos como se fossem o mesmo. Ou considerar como se fossem dois pontos coincidentes. Ah, então se aqui tem dois pontos coincidentes, também tem três? Também tem quatro? Tem cinco? Tem infinitos pontos aqui coincidentes? É, exatamente por isso que quando eu falar dois pontos, eu quero dizer pontos diferentes. Ou seja, essa situação é uma situação particular, onde eu estou considerando dois objetos que ocupam a mesma posição. Mas, espera aí, dois objetos, duas pessoas, não podem ocupar o mesmo lugar no plano, no espaço. Isso é verdade, sim, Mas, se eu desconsiderar certas características da pessoa ou dos objetos que eu estou interessado em representar, eu posso pensar que os dois estão na mesma posição. Eles estão na mesma posição para aquilo que eu quero estudar. Não é que uma pessoa esteja em cima da outra, ou uma pessoa pisando na formiga, não tem nada disso. O que acontece é que eu estou considerando, eu estou desconsiderando, na verdade, coisas que me limitariam no meu traçado do meu esquema. Certo? Então, se eu desconsiderar a área, por exemplo, que as pessoas ocupam, não tem nenhum problema duas pessoas estarem na mesma posição. As duas pessoas não podem ocupar a mesma posição no espaço, porque elas ocupam uma área, um volume, sei lá. Então, por isso que elas não podem ocupar a mesma posição. Agora, se eu desconsidero a área, ou se eu desconsidero o volume, as duas pessoas podem muito bem estar na mesma posição. Então, quando eu digo que os pontos são coincidentes, eu quero dizer que, para aquilo que eu estou considerando, a posição de uma pessoa é a mesma posição da outra. E aí eu posso usar essa representação aqui. E essa indica que esses dois objetos são representados pelo mesmo ponto. E aí eu digo que esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, normalmente eu vou nomear pontos com letras maiúsculas, letras latinas maiúsculas. Então, o ponto A e o ponto B seriam o mesmo ponto. Eu digo que esses pontos são coincidentes. A outra possibilidade, que é a mais comum, se eu falo dois pontos, eu normalmente quero dizer que os pontos são diferentes. Então, eu tenho uma posição, que é a posição do ponto A, outra posição, que é a posição do ponto B. E aí eu digo que A é um ponto diferente do ponto B, ou ainda que os pontos são distintos, que é a mesma coisa. A palavra do ponto B, A palavra do ponto B, e aí eu digo que é que é que o ponto B, Obrigado.